Odir Cunha está falando de parte da história do rádio, o Balancê é um marco para a geração que acompanhou nas décadas de 80 e 90 a Rádio Excélsio, e eu queria mostrar para você, Odir, já que você está falando de prêmio Oeste, de prêmios, etc., eu tenho uma foto aqui, sua antiga, para a gente matar a saudade e mostrar que você recebia um troféu por um torneio de tênis para jornalistas. Esse é o que viu o Ivo Simão, torneio imprensa, cobre Tavares, Tavares Covaric, ali o Odir, mocinho recebendo do amigo Ivo Simão, e atrás, nada mais, nada menos do que o grande Elia Júnior, grande amigo, grande profissional, grande jornalista da TV Bandeirantes e da Rádio Bandeirantes. Eu tenho mais uma outra foto, sim, aqui para te mostrar, no Memorial das Conquistas dos Santos com outros dois excepcionais amigos, o escritor santista José Roberto Toreiro e o Pepe, que já participou aqui, o ano passado, da nossa resenha Bambambam. Esse é aquele memorial que fica na Vila Belmiro, não é, Odir? Exatamente. Olha, que saudade, né? Rever o Pepe, o Toreiro. Esse memorial fica na Vila Belmiro. Esse memorial é o segundo ponto turístico mais visitado em Santos. Ele só perde para o aquário. E nós conseguimos lá, na nossa gestão, e não estou fazendo campanha porque não tenho intenção nenhuma de voltar a trabalhar num clube de futebol, acho que a minha, o que eu pude fazer pelo Santos e o Filipe, ainda faço, agora mesmo estou escrevendo o livro do Zito, porque eu acho que o Zito tem de ter um livro, o grande volante, mas não tenho intenção, não tenho interesse político nenhum, mas é bom lembrar que o Memorial das Conquistas do Santos, em 2019, faturou 950 mil reais, quase um milhão de reais para o Santos. Então, você vê, a história de um clube de futebol também dá divisas. Então, isso é um exemplo para todos os clubes de futebol aí preservarem, terem um cantinho lá, ou o Memorial das Conquistas, uma sala de troféus, que faça exposições, que traga os atletas. Nós fizemos até peça de teatro dentro do Memorial das Conquistas, quando o Santos fez aniversário em 2018, como peça de teatro. Trouxemos alguns atores e atrizes de Santos, um deles se caracterizou como Urbano Caldeira, e ele contava a história do Santos para as crianças das escolas de Santos. Era muito engraçado, a criança via aquele senhor vestido com frac, de uma maneira antiga, que falava, e o senhor, quem é? Eu sou o Urbano Caldeira. E aí ele contava a história do Santos. Agora, Márcio, se você me permite, eu acho...